Essa figurinha é do Neymar, então, né, Paolo? E o que mais tu tem aí de figurinhas do teu álbum? Ah, tenho várias, né? Aqui é a primeira página do álbum. A primeira página do álbum já quase completa, com o troféu da Copa, a cima da Copa, daí você não ainda, eu não sei nem do que é. Daí aqui os estádios, onde vai acontecer a Copa, no Quatar. Uma página de estádios quase já completa, e a outra faltando três estádios. Daí aqui outras coisas. O Neymar tá aqui, né, nos Croods extras. Também tem o rapel, o Farley. E é isso. Daí aqui já começou com o Atari, e vai indo assim de todos os países. Daí lá no final do álbum, né? Lá nas últimas páginas. Nas últimas páginas. O Farley é o último país que está aqui, e é a linha do tempo da FIFA. Daí aqui tem o Uruguai, em 1930. Daí vai avançando assim. Brasil em 1958. Argentina em 1978. Brasil de novo em 1994. Brasil de novo em 2002. Espanha em 2010. Itália em 2006. Alemanha em 2014. Argentina em 1986. e Germônia em 1990. E Germônia, em 1990. Daí aqui também a Pani, né, que quem criou esse álbum, também tem com a Coca-Cola, que tu vai comprando umas cocas. Pelo que eu vi é de dois litros, né, que tem que ser pra conseguir uma figurinha. E daí aqui já é... E aqui já é o FIFA, por favor, com recordes. E tu quer preencher todo o álbum. Esse é o objetivo. Sim. Tá bom, então. Esse é o Paolo aí, mostrando pra gente seu álbum da Copa. Ele que tem a figurinha, então, do Neymar, a figurinha ouro, que é considerada rara.